Fala galera, seguimos aqui nesse dia top em São Paulo, o mundo hoje celebra 40 anos de Lisa Gomes, a festa tá top, tá incrível, pessoas incríveis, pessoas incríveis fazendo parte desse dia, deu um especial, como esse cara aqui, quem é ele? Você ainda não conhece? Ok, mas os artistas conhecem, as celebridades do Brasil conhecem esse cara, sabe porquê? Esse aqui é o DJ Beto, além de DJ, ele é o cara que monta ali a pista, sabe aquela pista de LED maravilhosa? Parece que a gente tá pisando em vidro, tem estrelinha, monte de coisa, é obra desse cara aqui, ó, ele é o brabo que dá o tom especial às festas dos artistas pelo Brasil. DJ Beto, que honra estar aqui com você, meu irmão, e seja bem-vindo ao canal. Prazer é todo meu, viu? Obrigado aí por participar do seu canal aí, que tá incrível também, sucesso pra nós, né, pra todos nós. Tamo junto sempre, irmão. Agora vem cá hoje, mais um aniversário que você tá comandando aqui, né, como que é pra você fazer parte da história da Lisa, porque aniversário é uma coisa muito especial, aí a gente sempre planeja tema, um monte de coisa, tudo que quer com os mínimos detalhes, e o seu produto tá ali fazendo o maior sucesso, né, como que é ter o seu produto nessas festas incríveis como aqui da Lisa hoje? Então, pra mim é uma honra participar de um momento tão especial, né, que é o aniversário, casamento, hoje, no caso, 40 anos da Lisa, né, uma pessoa aí também que eu quero mandar um grande beijo, um grande abraço, pessoa linda, maravilhosa, né, já conheço a Lisa já tem um tempinho aí, já conheço ela das festas, de outros artistas também, uma pessoa humilde, carinhosa, sempre me tratou bem. E hoje também, pra mim, é uma honra em participar desse aniversário dela, é uma honra. Cara, de verdade, a gente sabe que o trabalho do DJ não é um trabalho fácil, e trabalhar com pista de LED também não é, porque a concorrência pra esse mercado tá grande, né, porque hoje em dia todo mundo é DJ, todo mundo mexe com essas paradinhas e tal, só que você deu um diferencial já, que os artistas estão te chamando pra fazer parte das festas, estão te reconhecendo também. Quando você começou a trabalhar com música, com essas pistas de LED, você imaginava que você chegaria nesse patamar? Não, não imaginava não. Mas a gente, assim, é uma consequência do nosso trabalho, né, porque a gente trabalha com sonho, né, Então a gente realiza o sonho das pessoas, né, no caso a gente entra, assim, no sonho da pessoa e faz conforme ela quer. Não o que a gente quer, e sim o que a pessoa quer, a gente trabalha em cima do sonho da pessoa. Então o reconhecimento deles, é o carinho deles, pra nós é sucesso total, né. Cara, de verdade, eu fico muito feliz em ver todo esse trabalho sendo reconhecido, porque muitas vezes ele passa despercebido, né, a galera não sabe quem foi que montou aquela pista de LED, ninguém vai querer saber quem é o DJ que tá tocando na festa, só fala DJ, você tem a música tal, toca pra mim, né, então é só isso pra fazer, mas não vai tirar uma foto com o DJ, não vai parabenizar o DJ pelo trampo, né, tem uma foto disso aqui, ó, é reconhecimento do trabalho que ele vem fazendo em diversos eventos pelo Brasil, artistas como a Adriana Ribeiro, a própria Lisa, JP Mantovani, Seba Vieira, o Kito, entre outros, aqui, ó. Chamou esse cara aqui pra colocar aquela pista de LED maravilhosa, quando também dá, porque tem ambiente que não dá pra colocar a pista de LED, né, mas quando dá pra colocar, tá ali bonitinho, deixando tudo mais bonito, que nem agora que tá à noite, aquilo ali tá maravilhoso. Tá lindo aquilo ali, cara. Inclusive, pra Lisa tá sendo exceção em ambiente aberto, porque em ambiente aberto a gente não coloca. É bem complicado, se chove agora. Isso, é risco, né, mas aí pra ela hoje foi uma exceção, e graças a Deus hoje o tempo tá bom, favoreceu, e a pista tá fazendo sucesso lá, o pessoal tá dançando lá, tá curtindo, se divertindo, e tá sendo um brilho assim como ela também, né, tá sendo um brilho aí pro aniversário. E a Lisa também tá maravilhosa naquele vestido de noiva, né, hoje, ela e o Paulo arrasaram no figurino, ela e o Paulo arrasaram no figurino, né. Só tem gente bonita na festa, só tem gente bonita, né, artistas, influenciadores, pessoal top. O negócio hoje tá bonito, irmão, de verdade, é uma honra poder conhecer você, mostrar o seu trabalho pro mundo. Parabéns pelo trabalho, pela história. Deus continue abençoando grandemente sua carreira como DJ, com as pistas aí de LED, com outras coisas que você veio a fazer. Eu quero deixar abertas as portas do canal da JN, sempre abertas para o que você, sua equipe, precisar, viu? Obrigado, e sucesso pra você também aí, pelo seu trabalho, é incrível. Sucesso, parabéns aí. Aproveita e passa pra galera seu Instagram, pra galera poder te seguir e contratar a sua pista, contratar você como DJ aí. É isso aí, é só seguir nós lá, arroba efatapistadeled.oficial. Baixar nós lá. Segue o Brabo aí, que é conteúdo de qualidade, vocês não vão sair pra gente contratar, e daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu! Tchau!